Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês, gente? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Eu tô com resto de maquiagem ontem, lavei o rosto, gente. Escovei dente. Tô até no banheiro, meninas. Mas não tá saindo, não, gente. Daqui a pouco lavo de novo. Ficou mais o... cílios, né? Gente, é isso. Hoje é sábado. Hoje ainda tem, gente, o último dia da cruzada, né? Lá na minha igreja. E a gente tá fazendo uma mudancinha aqui em casa. Como eu falei com vocês, eu vou explicar a vocês daqui a pouco. Eu falei com vocês o quê? Vocês sempre perguntam assim, mas os quartos são do lado de fora? E eu explico com vocês que os quartos não é do lado de fora, gente. A escada do terraço da minha sogra, né? Ela foi feita dentro do corredor que dá pros quartos, entendeu? Então não é do lado de fora. Só que tem uma coisa que tem aqui, né? Entrada dos quartos, que a gente vai mudar. A porta da saída desse corredor dá pra minha área de lavar. Eu não quero... desde lá de cima eu falei, olha só, nessa parte eu vou mudar. A sua marca, você muda o que você quiser e eu muda o que eu quiser lá em cima. Então é assim, a gente já... já veio já com essa pretensão de fechar uma porta e abrir outra porta. Eu já expliquei com vocês, mas vou sair daqui pra lá, vou mostrar pra vocês, porque os meninos começaram a quebrar. Meu irmão Caleb dormiu aqui ontem, sexta-feira, e hoje acordou, né? Pra poder... já dormiu aqui de ontem pra hoje pra poder quebrar com o Thiago a porta. Então eu vou mostrar pra vocês, a gente vai fechar uma porta... vai fechar a porta dos quartos que saía pra área, né? De lavar a áreazinha que eu ainda vou fazer, né? Ainda tá ali só o tanquinho, uma mesa que eu improvisei pra me colocar a bacia, eu tô enchevando roupa ali, a tanquinho ainda não tá num lugar. Como eu falei, semana que vem agora o Thiago vai entrar de férias, 15 dias de férias, e vai fazer essas coisinhas pra mim. Então a gente vai fechar essa porta que sai na área, e vamos abrir uma porta pra sair na cozinha, entendeu? Então agora, quando a gente sair dos quartos, né, a gente já vai sair na cozinha, não vai sair mais pela área pra entrar na porta da cozinha. Vou explicar a vocês, eu gravei aqui dentro, o eco tá bem grande aí, né, porque tô aqui no banheiro. Mas daqui pra lá agora eu vou mostrar pra vocês, nem sei como tá, gente, não fui pra lá ainda. Só ouvi os barulhos deles quebrando, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. O Thiago já tá aqui, ó, videogame. Dá bom dia, menininha. Acabou de acordar, tá aqui, ó, o videogamezinho dele. E é isso, acabamos de acordar, gente, tá bem cedinho. Deixa eu virar a câmera. E eu tô observando que eles não tiraram meu televisor de polegadas. Vocês não tiraram meu televisor? Ah, tá, vocês tavam batendo pra tirar. Ah, gente, o barulho que eu tava ouvindo, eles tavam tiraram a porta que tava aqui. Aqui tinha um marco. Não tinha uma porta, tinha um marco de porta. Tá, eu vou ver. Aí, gente, ó, deixa eu explicar. Tá, deixa eu só... Eu vou explicar as meninas, então, gente, ó. A gente vai fechar. Dá um bom dia, né, hein? É, ó, a gente vai fechar essa porta aqui. E vamos abrir aqui, ó. Tá bom, gente? Gente, então, quando a gente vinha lá dos quartos, tá? Como eu falei, não é do lado de fora. Lá em cima é terraço da minha sogra. Aqui é a escada, tá vendo? Mara, você não vai fechar, não, gente. Não vou fechar. Por aqui entra a ventilação. Por aqui entra fresquinho, entra claridade. Então, não vou fechar. Né? E sem contar que minha sogra colocou grade, gente. Ali tem grade também. Então, gente, é isso. A gente vem dos quartos, tá vendo? Vemos tudo. A gente vem dos quartos. A gente saía por aqui pra ir entrar ali naquela porta da cozinha. Agora a gente vai fechar essa porta aqui. E quando a gente vier dos quartos, tá vendo? A gente já vai pra cozinha, tá? E é uma coisa boa até pras crianças, gente. Porque eles, de noite, às vezes eu peço pra eles virem na cozinha, pegar água. Talvez não vêm, porque eles têm medo de sair dessa porta e entrar pela outra porta, né? Então, gente, a gente vai fechar aqui e vai abrir aqui. Meninas, eu mal comecei. Ele só ameaçou ali. Ele veio com a maqueta, maqueta. Tá vendo? Cortou aqui. Gente, só esse pedaço aqui que ele cortou. Porque ele tá cortando pra marcar certinho, pra quebrar no lugar certo, né, gente? Aí vai ser quebrada a porta aqui. Tá a pena, né, gente? Mexer no piso, né? Mas fazer o quê? Tá vendo? Aqui, aqui. A gente vai... Vocês estão entendendo agora, meninas? A gente vai vir de lá. Lá é o corredor que vem dos quartos e vão passar pra cá, tá? Lembrando, gente, que depois o Tiago vai consertar essa parede ali, vai pintar, vai ficar tudo bonitinho. Mas, por enquanto, né, tudo é tempo. Então, primeiro vamos focar nas coisas que a gente tá precisando, né, mais emergência. Aí, só um pouquinho que ele... Coisa aqui, gente, ó. Cortou aqui, já tá tudo empoeirado. Vocês não dão pra vocês perceber a fumaça. Eles falaram, cara, não guarda a roupa, pega a blusa na parte de baixo. O short tá aí já, né? Gente, vocês estão entendendo a poeira, gente? Só um pouquinho. Então, quer dizer, depois que eles cortarem ali, que eles tirarem as coisas, eu vou ter, gente, que dá outra limpeza boa aqui. Inclusive, até passar pano nas paredes. Porque, meu Deus, eu falei, comecei a fazer café, eu falei assim, gente, então vamos parar, vamos tomar café, pra mim guardar as coisas do café, que tá aqui na mesa, pão, manteiga, as coisas. Pra depois, eu peguei até essa toalha aqui, ó, pra forrar aqui em cima. Falei assim, não adianta forrar nada, não? Gente, eu tô passada. Só um pouquinho que eles ameaçaram ali, que ele... coisa. Mas tá bom. É assim, gente, é o progresso. É o progresso. Mas, gente, é isso. O Thiago já foi cedo lá, ó, já comprou pãozinho, comprou leite, comprou banana. Aqui é o quê? Acho que é mortadela. Será que é defumada? Ai, já estou... Iniciada, é defumada. Ai, que delícia. É iogurte e ovo. Ovos. Aqui tem um pão que eu acho que a Alembra já tava preparando pra ele tomar. Thiago? Melhor a gente já tá cheio de poeira, né? É melhor a gente tomar café primeiro. Ficou do bom, mano? Aqui eu vou passar o café e a gente toma. Pra não guardar, pra não ir nas comidas. Agora, é... Quanto a poeira, depois eu limpo fazer o quê? Só o cafezinho já vai começar a fazer barulho. Olha. Cafeteira é rápida. Eu falo sempre café-feira, mas não é, gente. É chaleira elétrica. Chaleira. A minha amiga Gisele mandou pra mim. Beijo, Gisele. Deus abençoe. Deixa eu lá passar o café. Vamos lá. A hard speed To the city streets We began to feel the fire We rise like So buildings As the chemicals They take us higher Tchau. 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 Enquanto tá feliz, não vou arrancando o couro, gente Ei, ei, vem cá Aprende aí, mulheres Enquanto o marido tá feliz, coloca pra trabalhar Pra fazer as coisinhas Pra cá, mãe De meia, roupa de sair Gente, ontem chegou da igreja, nem a roupa Nem a roupa eu tirei dele Do meu ursinho Vamos embora, trocar a roupa Agora já era, né, tem que lavar E eu, gente, ó, igual uma bruxinha Peguei uma brusa dos meninos Coloquei na minha cabeça Olha o Jardim de Sol, como é que tá bonito, gente Olha só Essas flores, ele é um mistério Já falei com vocês, essa flor, né Ela nasce branca, tá vendo, tem branquinha Ela nasce branca, fica rosa, depois fica lilás É que pode, né Deus e seus mistérios Eu sou encantada com essa aqui, né Já falei com vocês, né Ela é simples, olhando assim, ela é simples Mas, sei lá, algo nela me encanta Ai, ai E é isso Minhas mãozinhas, olha pra cá também Gente, que coisa linda Como tá florido, gente Olha Muito linda É... As 11 horas, minha, gente Felizmente, tá horrível Não adaptaram ali Não tá... Não sei, gente Não tá pegando só onde ela tá, eu acho Ar de sogra Tá vendo? Gente, mas que 11 horas Que folhas lindas Olha só, gente Que verdinho Olha só Parece que tá até inchada Só não tem flor Mas tem uns brotinhos ali Pra nascer Vai pra onde, menina Cadê meu tempero Que você não comprou meu tempero Tá adiantando Hum, peraí Que eu vou pegar meu dinheiro Tem que o homem tá vindo Ih, vou passar aqui pra ela, gente Beijo Fala oi com as meninas Fala oi com as meninas Oi Bom dia Deus abençoe Que dia lindo Muito linda Já tá indo agir, gente Com esse tamanho dela Deixa eu desligar aqui Então, meninas Acabou de chegar os tijolos Pra gente poder É... Fechar lá a porta Como eu falei com vocês A gente abriu a porta Que sai na cozinha E vamos fechar aquela porta Que saia na área Que eu quero minha área, né É fechada, né, gente Só pra mim Quando eu sair da cozinha Aí sim Eu vou pra área Não sair dos quartos Eu vou pra área No caso Tinha ali duas portas Saindo dos quartos E saindo da cozinha Então Deixei só a saída da cozinha Que sai pra área Tá bom? E aí agora A gente comprou aqui, ó Os tijolos Parei aqui, gente Pra falar com vocês Aí, gente Tá vendo? Fechamos Abrimos A portinha aqui Não tinha porta Vocês lembram? Aí abrimos a porta Agora quando a gente Vinha do quarto A gente vem pra cá Tá? Pra cozinha Tá vendo? E agora A gente vai fechar Essa porta aqui Tá bom? Vamos fechar Essa porta aqui Vamos fechar Essa porta aqui Agora Com aquele tijolo Vai ser fechada Essa porta Que é aqui A gente vai fazer A nossa área Tá, gente? Aqui tá improvisado Tá vendo? Tanquinho, bacia Isso aqui é tudo improvisado Gente, tem um mês Que eu me mudei pra cá Pra quem não sabe Aí agora A gente vai O Thiago vai fechar Ele vai deixar Gente, um pouquinho Assim, ó Um pouquinho aberto Lá em cima Pra entrar Pra entrar Um arzinho Pra dentro Ventilação, né? Que é bom Tá, gente? Em questão daqui Da escada Vocês vão perguntar Mara, fecha essa porta Gente, essa porta Não tem por que fechar Tá, gente? Aqui é a porta Da escada Que vai lá Pra casa da minha sogra Lá em cima tem grade Ela já colocou grade Então, gente Pode deixar aqui Porque entra ventilação Entra fresquinha Eu coloquei minhas plantas aqui Minhas plantas não gostaram De ficar aqui, tá? Mas depois eu vou ver Outra coisinha Pra colocar aqui, tá? Mas, gente Foque só aqui Graças a Deus, né? A gente agora Quando vier dos quartos A gente vai vir pra cozinha Ah, quer Às vezes a gente quer pegar Uma água Ou quer pegar alguma coisa Vai, água Lá, busca uma água Vai até Itaúlucas mesmo Gente, até eu Tenho preguiça Às vezes abre uma porta E fecha outra porta Então, agora vai ficar melhor Então, essa porta aqui Fica aberta A gente não vai botar porta aqui, né? E vai sair pra cá Pra cozinha Tá bom? É isso, gente Como eu falei com vocês É... Ideia A gente tem várias ideias, né? Depois a gente quer, né? Como eu falei Rebocar Ajeitar, né? Tudo direitinho Pintar Botar uma cor, né? Bem bonita aqui nessa parede Que dá lá pros quartos, né? Mas, gente Tudo isso é gasto A gente precisa Vocês viram aí Eu faxina na sala Vocês viram Alguns pedaços da sala Tá sem o reboco, né? Não é o reboco, gente É a massa corrida Que já tá soltando Gente, aquela sala ali Meu Deus Só a Maria tem... Vai fazer 18 anos, né? E já faz acho que mais de 15 anos Que a sogra reformou aquela sala ali Então, assim Já tá na hora mesmo de ajeitar Assim como lá em cima também A sogra tá ajeitando Então, assim Agora eu tô ajeitando aqui embaixo As coisinhas que tem pra ajeitar E ela ajeitando lá em cima É como é a minha antiga casa Que pra quem não sabe A gente trocou de casa Ela subiu lá pra cima E eu desci pra casa dela aqui embaixo, né? E agora minha casa é aqui É dela lá em cima Então, gente Então eu preciso dar uma pintura O Thiago acha que a gente ali na sala Vai ter que passar massa corrida Não é só comprar tinta Vai ter que comprar um latão de tinta E massa corrida Porque tem um lugar ali Que tá soltando a massa todinha Então o Thiago vai ter que tirar Pra poder colocar de novo A massa corrida, né? Então é isso, tá? Tudo é com o tempo Tá? Com o tempo a gente vai conseguir Ó, aqui também, ó Tem tipo uma gradezinha aqui Mas aqui a gente vai colocar uma janela Tá vendo? Agora a prioridade A próxima prioridade Depois da gente Colocar a porta lá no nosso quarto E colocar um E aqui não vai ter porta não Ali a gente vai fechar com cinco Eu falei, né? Eu falo toda hora Mas mesmo falando Vocês sempre perguntam Que nem todo mundo Presta atenção, né? Em todo vídeo A gente vai fechar aqui com tijolo Aqui não vai ter porta Tá? E a gente vai botar A gente vai trocar Essa porta aqui Vou colocar uma portinha De madeira ali E lá no meu quarto Aqui é o quarto dos meninos No meu quarto Tá sem porta ainda A gente vai botar porta também Bora, Pedreiro E lá no meu quarto ando Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E até essa parte aqui vai largar aqui. E depois a gente vai arrematar, né? A gente vai revocar isso aqui que vai ficar... Tudo é com o tempo, né, meninas? E é isso. Graças a Deus.